O descolamento de retina é uma das coisas mais graves que podem acontecer com os nossos olhos. No vídeo de hoje eu vou te contar quais são as maiores causas desta condição. Vem comigo! Olá! Seja muito bem-vindo! Eu sou Cláudia Delclaro, sou oftalmologista e criei esse canal especialmente pra você. Pra você que está aí preocupado com seus olhos, pra você que de repente está com uma doença grave em seus olhos, pra você que está aí pesquisando, querendo entender mais, é aqui que você vai encontrar as melhores informações, tudo explicado de uma forma fácil, descomplicada, mas principalmente com embasamento científico. Então se você ainda não me conhecia, não perca tempo! Inscreva-se agora mesmo, clique no sininho, porque toda semana terá três vídeos novos com esse e vão te ajudar a cuidar melhor de seus olhos. Como falei, o descolamento de retina realmente é algo grave, gravíssimo, porque a retina, que é esse tecido nervoso muito fino aqui, que engloba toda essa parte de trás do olho, como se fosse um papel de parede, ele pode se descolar. Quando ele se descola, essa parte de baixo, que é a coroide, ela fica afastada da retina, só que a parte de baixo é que contém os vasos nutridores da retina. Então a retina que descola, ela fica sem o suprimento adequado pra oxigenação daquelas células. E aí por isso que a gente fala que é tão grave, por isso que a gente fala que é uma coisa urgente. Então que de repente você pode ir percebendo moscas volantes no seu olho, flashes de luz, ou mesmo uma cortina que vai chegando nos seus olhos, isso realmente pode ser indício desse descolamento. Por isso que a gente fala, ai tem mosca volante, tem flashes de luz, tem relâmpagos, ou mesmo, na pior das hipóteses, essa cortina que chega no seu olho, você deve procurar o oftalmologista com urgência, porque ele pode ser o início, às vezes não aconteceu, mas aí você pode ter o início, e quanto antes a gente perceber, já é maior a sua probabilidade de cura, de tratamento, ser totalmente eficiente e tal. Aí quando descola mais, quando já tá mais tempo, a possibilidade de uma melhora visual vai diminuindo de acordo com essa situação. E agora que você já entendeu mais ou menos um panorama, eu vou te contar quais são as maiores causas, mas antes o que eu quero? Eu quero aquele like que só você sabe me dar, e eu quero também que você fique comigo até o final desse vídeo, porque a última causa é uma causa que você, você mesmo, aí na sua casa, pode estar provocando em seus olhos, e se você souber disso, você vai estar aí salvando a tua visão. Então, bora lá comigo, descobrir quais são as maiores causas de descolamento de retina. Em primeiro lugar está o trauma. Então, vá, levei um soco muito forte no olho, uma bolada de futebol, uma bolada de vôlei, uma bolada de tênis, com tudo no olho, com toda a força, o que que acontece? Ocorre essa compressão e descompressão. E se a retina, ela está muito aderida ainda no vítreo, que é esse gel aqui que fica na frente, preenchendo o globo ocular, realmente pode ter esse movimento de compressão e descompressão, e a retina se soltar. Pode haver também alguma rasgadura. Pelo trauma, pá, deu uma rasgadura, e daí, de repente, depois começa a encher de líquido ali atrás, e aí também provocando esse descolamento. Então, também aqui fica aquela dica, né? Se você levou um trauma do olho forte, procura, ou até uma queda, eu caí de nível, eu caí, ou sofri um acidente de carro, bati a cabeça forte, ou bati a cabeça no chão, ou bati a cabeça em algum objeto, deve procurar o seu oftalmo para a gente dilatar, ver o seu fundo do olho, ver se não tem nenhum sinal inicial de algum problema mais sério. Outra causa é a alta miopia. Aquela miopia maior que 6 graus, ou maior que um diâmetro axial de 26,5, que é realmente a definição da miopia, o olho mais longo. Mas quando ele fica muito mais longo, 26,5, acima, ele já é considerada alta miopia. Por que que tem esse fator de risco? Porque o olho vai esticando um pouco, vai aumentando, e a retina fica um pouco esticada. Então, ela tem um crescimento ali, além do normal, ela fica mais sensível, e aí sujeita a problemas como esse. Hoje, graças a Deus, também com a evolução da medicina, nós já temos alguns tratamentos para o controle da miopia. Então, aquela pessoa que antigamente poderia ter 6 graus, ou 7, ou 8, ou 10, hoje, através do acompanhamento e dos tratamentos que vamos propor, ela pode ter cerca até de 50% a menos do seu grau. Então, isso é muito significativo. Ele pode te colocar numa posição de uma miopia normal, e não de uma alta miopia. Por isso que vale a pena sempre esse acompanhamento oftalmológico para a gente estar avaliando toda essa sua situação e tentar controlar o máximo possível o aumento da miopia. A segunda causa é o diabetes. O diabetes, ele provoca um descolamento de retina, na maioria das vezes, tracional. Por quê? Como você sabe, existe o vitro aqui, o gel que sustenta, que dá esse formato para o olho, mas no diabético, ele tem problemas vasculares. Então, esses vasos da retina, eles estão comprometidos, eles sofrem extravassamento de líquido ali, e aí isso faz com que falte oxigênio para a sua retina, para que haja uma proliferação de vasos novos, e esses vasos novos, ou áreas de fibrose, podem grudar ali no vítreo e realmente provocar esse descolamento tracional de retina. Então, diabetes, a gente já sabe, uma doença que, infelizmente, aumenta em 30 vezes a tua possibilidade de perder a visão, exige um tratamento e um cuidado todo especial, lembrando sempre daquele tripé que eu te falo, que é de dieta, exercício físico e o tratamento medicamentoso, e, lógico, o acompanhamento oftalmológico anual. Outra causa é aquela retinopatia da prematuridade, às vezes um bebezinho já sofre descolamento de retina, porque nasceu prematuro, ficou na incubadora, ficou no oxigênio, houve uma proliferação exagerada de vasos aí, de neovasos na retina, e ele tem mais ou menos essa mesma fisiopatologia de tracionar a retina através desta proliferação de vasos. Então, também, todo cuidado é pouco com aquele bebê que tá lá na incubadora, sempre com acompanhamento oftalmológico e com acompanhamento oftalmológico depois, ali, ao longo de toda a infância. Outra doença é a doença de Coates, que é uma doença genética, é uma doença que tem uma proliferação bem anormal de vasos, telangiectasias, provocando vazamentos intrarretinianos ou subretinianos e pode provocar um descolamento exudativo da retina. A segunda doença, também genética, é a persistência do vítreo primário hiperplásico, que é esta situação em que o vítreo também pode fazer esta tração na retina e causar o descolamento. Uma outra doença é a vítreo retinopatia exudativa familiar, que também é uma doença genética que envolve o vítreo, a retina, causa de descolamento. Então, já fica aqui aquela dica, né, para você que teve algum familiar que sofreu descolamento de retina, já procure seu oftalmologista, já conta o problema, para você ter esse acompanhamento constante e no caso de alguma suspeita, nós podemos fazer alguma coisa para prevenir esta possibilidade deste problema. E a última causa é aquela que você está aí ansioso, querendo saber o que que você pode provocar em seus olhos e eu vou te falar, o fato de você coçar os seus olhos com muita força é capaz também de provocar o descolamento de retina. Assim como aquela bolada, assim como um soco no olho, dependendo da força que você imprimir, isso pode fazer também com esse movimento de compressão e descompressão com o que é só a retina descolhe. Eu já tive alguns pacientes com essa situação e olha, é desespero total porque você pensa bem, você não tem nada no teu olho, tem gente que às vezes nunca nem vem em um oftalmologista, coça, coça, coça o olho e de repente não para de enxergar, meu Deus do céu, não é possível. Então, fica aqui o meu apelo encarecido para que se você sente coceira no olho, você pare de coçar imediatamente, procure o seu oftalmo para descobrir a causa para a gente tratar da melhor maneira possível. E aí, gostou desse vídeo? Ficou com mais alguma dúvida? Se sim, por favor, deixe aqui nos comentários, eu adoro interagir com você e olha, compartilhe esse vídeo aí no grupo da família, no teu WhatsApp, para todos os teus amigos que podem se beneficiar muito com esse vídeo. Assim como eu te ajudei, você ajuda também quem você ama. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Ah, não vai embora não, continua navegando aqui no Cloud Afflix.